PENSO EM VOCÊ Lembro coisas, tempos que vivi No teu colo lembro do quanto aprendi Sempre foi você Entre todas só podia ser A mais pura fonte capaz de nutrir Donde me dar a luz Em seus olhos vejo o brilho da estrela mãe No teu peito encontro abrigo Suas asas ultra-leve Me levam a sonhar Ensina-me a voar Ensina-me a voar Olhe para mim Tenho a mesma curva no nariz Levo o mesmo jeito de sentir Com certeza Com certeza isso só E as outras leves Me levam a sonhar Ensina-me a voar Ensina-me a voar Ensina-me a voar Ensina-me a voar Ensina-me a voar